A mala de viagem da dona Raimunda vive assim, prontinha para o próximo destino. A dona de casa faz valer o seu direito de gratuidade e sempre que possível se programa para curtir a vida na melhor idade. Tinha toda vontade há tempo assim de chegar a minha idade, vou tirar minhas carteiras para me viajar de gratuidade. Bom, né? Eu já fui dois vezes, fui de janeiro, já fui a Fortaleza, já fui a Natal, dois dias de grande graça. Um decreto publicado no Diário Oficial do Estado no ano 2000 estabelece que crianças menores de 6 anos, idosos acima de 65 e portadores de necessidades especiais tenham direito a passagem gratuita em ônibus e barcos intermunicipais. A outra dona Raimunda completou 65 anos esse mês e a primeira coisa que fez foi... Amanhã eu já vou pegar minha carteira. Mostra aí, é a primeira vez que a senhora está pegando? Aqui é. Está fazendo uso desse direito? Com certeza. Está lá para onde? Vou para São Francisco. Primeiro eu vou para Castanhal, é de lá e eu vou para São Francisco, que eu moro lá. A lei diz ainda que 15% dos lugares das embarcações ou dos ônibus devem ser destinados à gratuidade. Essa quantidade não vale por dia e sim por viagem entre os municípios aqui do Estado. Aqui é passagem, tira ali, pega ali no bichê para poder pegar o ônibus. Só vale aqui, só dá para pegar aqui. Eu só uso gratuidade para Salinas, para o Estado do Pará. Todo lugar eu vou. Aqui, pegando uma. Eu moro lá no mosteiro. Eu vou e volto. Todo dia. A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, a Arcon, orienta que os passageiros que não conseguirem o benefício devem procurar os postos de atendimento imediatamente. O usuário que por algum motivo ou tiver dúvida ou entender que foi negado o direito, ele pode imediatamente procurar um dos fiscais da Arcon, que estão dentro dos terminais rodoviários e hidroviários, reportar ao fiscal essa negativa do direito dele, que de imediato o fiscal vai acompanhá-lo até o guichê da empresa para poder certificar se de fato a empresa está cumprindo com a legislação ou se vai precisar remarcar para uma nova data. Se naquele momento já for atendido os 15%, ele vai orientar o usuário a se habilitar para um novo horário. Se identificar que a empresa estava tentando burlar a legislação, de imediato ela vai responder pelas sanções, pelo descumprimento da legislação. Legenda por Sônia Ruberti